Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Fábio e estamos de volta com mais uma aula do Call of English. E hoje, continuando o nosso curso de inglês para crianças, iremos para a lesson 169, Recycling. É isso aí pessoal, very nice. Hoje então iremos falar sobre reciclagem, com bastante vocabulário e bastante conteúdo bem legal para você melhorar ainda mais o seu inglês. Falando nisso, você quer melhorar ainda mais o seu inglês? Então, faça parte aqui do nosso clube dos canais do YouTube. Como? É só dar uma olhadinha no botãozinho azul aqui abaixo do vídeo, onde está escrito Seja Membro. Sendo membro, você tem acesso a vídeos exclusivos aqui do canal, com bastante conteúdo extra para te ajudar ainda mais no seu estudo. Então, caso você ainda não faz parte, dê uma olhadinha lá e comece a fazer parte a partir de agora. Não deixe para depois, tudo bem? E se você ainda não sabe, nós já estamos em nossa quinta unidade do nosso livro dos exercícios e do conteúdo aqui do nosso canal. Lembrando, cada livro aqui do nosso canal tem o conteúdo de 25 lições aqui do nosso curso passo a passo. E além desse conteúdo, tem vários e vários exercícios para você praticar e melhorar ainda mais no seu inglês. Eu não acredito que você ainda não tenha o seu também, né? Então, é só dar uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo, que é onde eu deixo os links para você garantir todos os seus livros, tudo bem? Também bem importante, não fique de fora. Entre lá em nossas redes sociais, lá no Instagram, lá no Facebook, porque por lá, você também fica por dentro de todas as novidades aqui do canal, correto? E aí, estão prontos para começar nossa aula? Are you ready? So, let's go! Repitam comigo! Recycling Bean! Glass Metal Plastic Paper Organic Recycling Bean Glass Metal Plastic Paper Organic Recycling Bean Lixeira de reciclagem Glass Vidro Metal Metal Plastic Plástico Paper Papel Organic Orgânico Então, agora eu falo as palavrinhas em português e você fala para mim em inglês. Vamos lá? Como é que se fala lixeira de reciclagem? Muito bem, vamos lá, continuando. Muito bem, vamos lá, continuando. Muito bem, vamos lá, continuando. The three R's Reduce Reuse Recycle Sustainable Sustainability Recyclable Recyclable The three R's Reduce Reuse Recycle Recycle Sustainable Sustainability Recyclable Recyclable The three R's The three R's São os três R's Esses três R's que são o Reduce Reduzir Reuse Reutilizar E Recycle Reciclar Sustainable Sustentável Sustainability Sustentabilidade Recyclable Reciclável Então, como é que a gente fala os três R's em inglês? The three R's The three R's Reduzir Reduzir Reduz Reutilizar Reutilizar Reciclar Recycle Sustentável Sustainable Sustentabilidade Sustainability Reciclável Recyclable Muito bem, vamos lá, mais algumas Pollution Waste Landfill Landfill Garbage Collector Garbage Man Trash Man Garbage Truck Trash Truck Litter Vamos lá, mais uma vez Pollution Waste Waste Landfill Landfill Garbage Collector Garbage Man Garbage Man Trash Man Garbage Truck Garbage Truck Caminhão de Lixo Caminhão de Lixo Litter É o Lixo Porém, atenção que o Litter é o Lixo que é jogado no chão, que é jogado em locais públicos, é o lixo que está jogado onde não deveria ser jogado, tudo bem? Então vamos lá, então vamos lá, como é que a gente fala poluição em inglês? Pollution Desperdício Desperdício Waste Waste Aterro Lixão Landfill Landfill Lixeiro Lixeiro Garbage Collector Ou Garbage Man Ou Trash Man Caminhão de Lixo Garbage Truck Ou Trash Truck E o lixo que é jogado nas ruas? Litter Muito bem, vamos ver agora alguns verbos relacionados a esse tema aqui, repitam comigo To Reduce Reduced To Reuse Reused To Recycle Recycled To Litter Littered To Develop Developed To Think Thought To Throw To Throw Throne Vamos lá mais uma vez, to Reduce Reduced To Reuse Reused To Recycle Recycled To Leader To Leader Leaders To Develop Developed To Think Thought To Throw Through Throne Então, como é que dizemos o verbo reduzir? Reutilizar Reciclar Jogar o lixo no chão ou em locais públicos Desenvolver Desenvolver Pensar Jogar E aí, vamos lá ver algumas frases de exemplo agora? Continuem repetindo comigo Há muita frases de comida neste país O coletor do coletor está tarde hoje Do we live in a sustainable planet? Did you separate the plastic from the organic? One more time, mais uma vez There is a lot of waste of food in this country The garbage collector is late today Do we live in a sustainable planet? Did you separate the plastic from the organic? Então, como vamos dizer Há muito desperdício de comida neste país O lixeiro está atrasado hoje Nós vivemos em um planeta sustentável? Você separou o plástico do orgânico? Vamos lá, mais algumas Pumos? The landfill doesn't smell good Cans of soda are made from metal I want to buy recycling bins What do you think about it? Pollution is a problem in big cities Ainda mais uma vez One more time The landfill doesn't smell good The landfill doesn't smell good Cans of soda are made from metal I want to buy recycling bins O que você acha sobre isso? A poluição é um problema em grandes cidades. Então, como é que eu vou falar? O aterro não cheira bem. Latas de refrigerante são feitas de metal. Eu quero comprar lixeiras de reciclagem. O que você acha? Poluição é um problema em grandes cidades. Muito bem, pessoal. É isso aí. Tenho certeza que você aprendeu bastante coisa nova e bastante coisa bem legal aí na nossa aula de hoje, certo? Não se esqueçam, próxima aula, Review 17, nossa revisão de número 17. Então, estudem bem as últimas aulas, deem uma boa revisada para saber bem os exercícios que eu estou preparando aí para vocês. Tudo bem? Também, não se esqueçam, faça parte aqui do nosso clube do Call of English, aqui no clube dos canais do YouTube. Clicando no botão aqui embaixo, onde está escrito Seja Membro e Fazendo Parte, você vai ter acesso a várias aulas e bastante conteúdo exclusivo para membros. E também, bem importante, né? Ter todo o conteúdo aqui das nossas aulas e vários e vários exercícios para praticar ainda mais o seu inglês, né? Está esperando o que para ter já os seus livros do Call of English? Só dá uma olhadinha aqui embaixo, na descrição do vídeo, que é onde eu deixo todos os links para você garantir já o seu. Tudo bem? Não se esqueça, inscreva-se no canal, curta os vídeos, compartilhe com seus amigos. Isso é muito importante para o crescimento aqui do nosso canal, correto? E você tem interesse em aulas particulares? Não importa onde você esteja, as aulas são online, individuais e feitas diretamente comigo. Vamos lá? Vem fazer aula particular comigo para melhorar o seu inglês ainda mais. Só entrar em contato comigo, callofenglish, arroba de e-mail, ponto com ou pelo WhatsApp, 11991646821. Estou aguardando o contato de todos vocês. Muito obrigado por estar aqui comigo nessa aula. Aguardo todos vocês nas próximas aulas e não se esqueçam. Eu sou o professor Fábio e até a próxima. Bye, see you!